. Empatamos. É um aviso. Por favor, lembrem-se do Europeu, façam tudo igual. Façam aquela brincadeira parva de colar os rótulos nas costas do vosso amigo. Façam a onda, exatamente da mesma maneira. Façam a importante figa coletiva quando é penalti. Podes até não acreditar, mas por favor, não comprometas. Por Portugal, repete o ritual! Sagres. Ninguém nos para.